Olá, sejam bem-vindos ao canal WorldGamer. Se você não me conhece, eu sou o Externo e hoje a gente vai continuar aqui a nossa saga Indecryu 2, galera. Pra quem acompanhou aí, lá no beta, eu já fiz os dois primeiros vídeos, então agora a gente vai dar continuidade. Se você não viu ainda, dá um cliquezinho no card aqui em cima, pra você poder acompanhar. E aí a gente tem aqui, galera, quatro modalidades agora, tá? Agora, eu vou começar com os desafios de Street Race, ok? Que deve ser mais tranquilo e aí depois a gente parte pros outros, pra vocês verem como é que é. E aí nos próximos vídeos a gente vai dando sequência a cada um deles, beleza? Vamos nessa então. Olha o que temos aqui. Meu nome é Latreo. Sou meio que o comitê não oficial de boas-vindas da família do Rasha. Nós tunamos os carros, os exibimos e corremos com eles. Se você quiser participar, precisa me mostrar do que é capaz. Te empresto um carro, mas você precisa pilotar. Se vencer, serão de nós. Mas lembre-se, o carro é emprestado. Não há raim. Cuidado com o negócio então, hein? Ela já mandou a real ali, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Queimar o asfalto aqui com tudo. Vamos dar uma... Distância neles aí. É isso. Irem batendo como foge e a gente vai embora. Caraca, velho. Eu tô até me sentindo veloz e furiosa, ué. Vou com tudo. É isso aí, meu irmão. Ainda não peguei o jeito do carro. O carro, ele tá em... É um pouco complicado de dirigir, na verdade. O freio dele, você tem que frear bem antes mesmo pra poder ter uma reação. Não dá tempo pra você ter uma reação. Senão, não dá. Vamos lá. Vamos pegar aqui a quarta posição. Tudo. Beleza, garoto. Vamos aí na segunda volta. O primeiro colocado tá ali, ó. Meio distante, mas tá valendo. Eu não tô percebendo diferença da... A gerabilidade do beta pra esse aqui. Pra mil... Tá ainda a mesma coisa. Beleza, galera. Segunda posição. Não é o que eu esperava, né? Mas... Tudo bem. Vamos lá. É só uma demonstração também, né? Do que você pode fazer, né? De como vai ser as street races. Então, tá bem tranquilo. Mandou bem na corrida. Significa que ganhou um ingresso pro local. Onde fica a comunidade do street racing. Eu faço parte da equipe que quer legalizar o que fazemos. Se você pensa igual, talvez a gente possa se ajudar. Já esse cara quer manter o racha nas ruas. O nome dele é Edgar Marquez, o tio. Ele é o campeão daqui. O rei do racha. Se quiser competir com ele, vai precisar dar tudo de si. Eu posso te ensinar mais algumas coisas. Você tem talento, mas posso te ensinar as manhas. Vê aqueles garros? Um deles é seu. Por vencer o teste. Mas vai ser mais difícil ganhar o resto. Você tem que comprar. Vença corridas. Mostre que é bom. E poderá brincar com todos. Beleza, galera. Vamos escolher aqui, então. Enfim. Vamos ver qual que é a gente vai. Você precisa correr e precisa vencer. Agora, escolha o carro. Mãos no volante. E vamos ver do que é capaz. Vamos lá, galera. A gente desbloqueou aqui, então. O aprendiz. Estamos aqui no Street Race. Vamos lá. Veículo grátis. Na verdade, ele disse para escolher, mas só posso pegar esse aqui, né, cara? Vai ser esse mesmo. Vamos lá, amigão. Ah, eu tenho três opções aqui, cara. Olha só, velho. Tem o Mazda MX-5. Um Mustang. Pô, Mustang é show, hein? E a gente tem também um Coupé aqui da Audi. Cara, eu acho... Eu acho que eu vou no Mustang, velho. Vamos lá, galera. Vamos pegar o Mustang aqui, ó. Vamos ver aqui as cores que a gente tem disponíveis. Pô, Mustang é amarela, hein? Show. Legal, dá para tocar o ar também. Esse aqui está mais nervoso. É isso, cara. É isso aí. Beleza, galera. Então, à medida que a gente vai abrindo... Legal. ... os eventos... Lembra que falamos sobre modificar nossos veículos? Agora temos as ferramentas para fazer isso na casa. Mas sem adesivos de chamas, tá? Olha, a referência aí, né, ao Velozes Furiosos, né? E também ao Need for Speed. Galera, então, à medida que a gente vai conseguindo, a gente vai desbloqueando esses totens aqui, ó. E aí a gente vai para o próximo, tá? Então vamos aqui no Freestyle, de avião lá em Las Vegas. E aí a gente já desbloqueia isso aqui também. Vamos desbloquear todos nesse vídeo, e aí no próximo a gente vai fazer separadamente as corridas. Eu vou evitar falar durante os redescines, tá, galera? Do estilo livre. Meu nome é Sofia. É comigo que vai competir. Aqui quem manda é a diversão. Se quiser entrar, é fácil. Pegue aquele avião, faça as manobras da lista na ordem em que são mostradas, e não se esqueça de levar um saquinho de vômito. Se usar o saquinho, você perde. Ultrapasse a minha marca e você tá dentro. Te mostro as minhas habilidades mais tarde, mas agora é a sua vez. Show. Vamos lá, galera. 3, 2, 1, 1. Bom, vamos nessa. A única coisa que eu achei esquisito... Agora faça uma rotação. Para isso, nivele a aeronave, depois se escolha a direita ou a esquerda. Mova o analógico na direção escolhida até fazer uma rotação completa. Beleza. A única coisa que eu achei esquisito é que o avião decola muito rápido. Tudo bem que é um avião leve, né? Mas... Achei rápido demais. Beleza, galera. A hora do drift aéreo. Basta segurar o pedal do leme esquerdo ou direito por tempo suficiente. Logo, pega o jeito. Vamos lá. Beleza. Tranquilo. A manobra da faca pode ser complicada. Vire o avião a 90 graus com uma asa apontando para baixo. Você consegue. Vamos lá, galera. Tranquilo. Tente fazer um loop. Puxa o analógico para trás até girar 360 graus. Rapaz, o bicho pega a velocidade envelhecida, hein? Não valeu não. Ah, de novo. É isso aí, velho. Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores, a não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Eu estou virando a cabeça já, ó. Vamos passar aqui na água, galera. Aqui, com certeza, é mais fácil do que no meio das árvores. Aqui, com certeza, bem tranquilo. Isso aí, velho. Incrível, que bom, espetacular. Vamos para o celeiro conhecer o meu parceiro no crime, o Emmett. E depois já é hora de começar. Beleza. Vamos lá. Sou o Emmett. E você deve ser o novo talento que a Sofia mencionou. Hum. Vamos ver se ela é tão boa em julgar pessoas quanto é em pilotar e dirigir. E... Me esquece. Você já entendeu. Então, quanto a dizer o que é esse lugar, é difícil descrever. Está vendo essas pessoas? Eles trabalham muito, se divertem muito e, de alguma forma, se sustentam. Antes de conseguir entender como funciona, aqui não é o seu lugar. É, se a Sofia colocou a mão no fogo, deve ser porque vocês se dão bem. Inclusive, eu e ela temos um presente para você lá na loja. Aqui embaixo, é onde você pode escolher outros veículos quando tiver mais grana. Mas, ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Só lembre de sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas. Cara, está muito legal. Enquanto isso, eu sugiro que tente descobrir o que quer fazer. Não tem regras aqui, exceto dar o seu melhor e se divertir. e espero que siga elas. Vamos lá, então. Beleza, galera. Desbloqueamos aqui, então. Aerobatics. Vamos escolher aqui o nosso veículo grátis. Bom, a gente só tem um, cara. Só tem um outro aqui, ó. Pô, velho, que legal, cara. tem uns aviões bem bacanas, velho. Show. Acredito que depois vai ser adicionado mais alguns, né? Vamos pegar aqui o gratuito. Não dá pra trocar a cor dele. Padrão. E beleza. Tá aí. Pegamos mais um veículo, então desbloqueamos mais uma modalidade. Vamos lá agora, galera. No off-road. Adivinha. Tem um jeito fácil de ganhar seguidores. Você só precisa fazer coisas maneiras, tipo voar embaixo das pontes, fazer drift ou soltar alto. Quanto mais maneira a sequência, mais seguidores. Beleza. Beleza, vamos aqui no off-road. E depois a gente fecha ali com a lancha. A lancha, galera, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. E aí, mano? Sou o Wade Palmer. Acho que já sabe. E esse é o meu show. Tô buscando alguém pra correr de um jeito novo. E vou te emprestar o meu carro pra ver se tem o necessário. Necessário? Pegue as chaves e vamos ver. Valeu, irmão. Se você vencer, fica com o carro e ganha uma chance de participar de corridas de verdade. Show. Se perder, pega o carro de volta e tchau. Beleza. Mas você não vai perder. Vai? Foi. Os caras são nervosos, velho. Vamos parar, moçada. Vamos embora. Vamos chegar aqui, detonando o nitro. Vamos embora. Aproveitar a ladeira aqui. Acelerar com força. O carrinho é bom, cara. O carrinho é bom, cara. O carrinho é bom, cara. O carrinho é bom. Show. O carrinho é bom. Legal. Isso vai quebrando a vegetação, cara. Isso é bem bacana. Vamos lá. O nosso próximo checkpoint aqui na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 200 metros. Olha a roupa, galera. Não ganhou o trabalho agora. Tem o outro ali. Perdemos. Eita, eita, eita. Vamos embora. Vamos embora. Não foi nada não. Só um relu. Conseguiram. Vamos ver quanto dá para botar agora, hein? 180? 184, galera. E aí chegamos. Ah, moleque. Nada mal. Eu e você temos umas coisinhas para discutir sobre o seu futuro. Beleza. Vamos lá. Sua base e o seu novo carro te espetam. Show. Show bem legal. É legal, é legal mesmo. Até a grana só vai subindo, hein? Two contests start. Bora. Vejam quem chegou. Provou o seu valor e garantiu o seu lugar aqui. Bem-vindo a esse pequeno paraíso off-road. Aqui tem todo tipo de gente. Corredores de lama, alpinistas e vencedores. Aposto que você vai fazer parte do último grupo. O babaca ali é o Tucker Morgan. Mas todo mundo chama ele de Tuck. Ele se acha o número um aqui. Mas vamos mostrar para esse hippie que ele está errado. Ele gosta de correr sem destino e explorar. Muitos aqui gostam e é aí que eles erram. Eles têm que se focar na corrida, na verdade. Mas a derrota deles é a nossa vitória. Minha e sua. Como eu disse, você pode ir até a loja pegar a moto que está esperando por você. Moto? Tome isso como um investimento. Já as outras motos, bom, precisa merecer. Pô, legal, hein? Legal, legal. Então, desbloqueamos ali, galera, os off-road. E tem as motos também para pegar, né, velho? Então, é o seguinte, vamos aqui no nosso veículo grátis. É esse aqui. Beleza, a gente só tem um. É, só temos um. Então, vai ter que ser esse aqui mesmo. Provavelmente não vai dar para mexer na pintura, eu já esperava. Né, pelo fundo também não dar para mexer nas rodas. Né, por ser um veículo da Red Bull, né, dificilmente iria dar para tirar essa pintura dele. Beleza, galera, tem vários locais para a gente ir. Que tal ganhar dinheiro dirigindo? Uma revista nos pediu para tirar umas fotos. Você pode ver o que querem pelo seu álbum. Não é obrigatório, mas do jeito que você é bom, parece dinheiro fácil. Beleza. Então, vamos para a última. A última aqui, moçada, ó. O que é isso aqui? Vou dar uma marca rosa ali. A última aqui vai ser essa aqui, galera. Vamos lá nas lanchas. E aí a gente já finaliza. Atenção, galera. Estou à procura de um piloto. Se você sabe se virar na água, no ar e ir atrás do volante, claro, isso vem depois. Você tem o que a minha equipe precisa. Seja mais rápido que o tempo do teste e ganhe uma vaga. Fracasse e tenho certeza que outra pessoa terá a oportunidade. Opa. Alexis Kendrick Racing lida só com vencedores. E eu sou a Alexis. Então eu sei. Vamos lá então, galera. Três. Dois. Opa. Um. Show. A gente já pegou uma marcha bem hermosa. Sai, sai, sai. Vamos tirar todo mundo da corrida, porque a gente é bruto, cara. Vamos lá. Cara, assim é impossível, né? Vamos nessa. Essa lanchinha aqui, olha, hein? Dois vezes e trinta, velho. Dois vezes e trinta é bastante coisa, cara. Aqui tem uma rampa aqui, hein? Beleza. É, isso aqui eu acho que vai ser mais fácil de cores. Bem tranquilo mesmo. Parabéns, você conseguiu o trabalho. Vamos para outro lugar falar sobre o próximo passo. Beleza. Show, velho. Show. Não foi nada mal. Tô ansiosa pra tê-lo na equipe. Ainda tem algumas coisas que precisa melhorar, mas tudo bem. É, eu vou te ensinando. Será um trabalho difícil, mas verá os resultados na pista, ou nas ondas, ou no ar. Então, esse é o pit stop. É onde a comunidade profissa se prepara. Agora pode vir aqui também. É nóis. Aquele é o Clarence Bishop, terceiro. Ele é o campeão por aqui. Da realeza das corridas, o pai e o avô eram campeões também. O que explica a atitude dele? Se você começar a vencer, ele não vai gostar. O Clarence é das antigas. Pra ele, nada precisa mudar. Muitos pilotos discordam disso. Eu acho que precisa de um equilíbrio. Você decidirá por si mesmo. Caso esteja se perguntando, tem uma lancha esportiva com o seu nome, te esperando na loja. Não me agradeça, o mérito é seu. Legal, galera. Vamos ver aqui qual é a lancha que a gente vai pegar. Você pode comprar o restante depois. Maravilha pra customizar ela logo no começo, mesmo que a gente não tenha nenhuma peça. Não esse pequeno gafanhoto, ainda não. Primeiro tem que encontrar o círculo dos vencedores. Vamos lá, moçada. Então, desbloqueado aí. Powerbut. E... Vamos escolher aqui nossa lancha gratuita, cara. Vamos ver. Só temos uma também. Vamos lá. Essa aqui também é bacana, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pintar ela, galera. Aí dá pra pintar, velho. Não faz muita diferença, né? Beleza. Pessoal, então é isso. Fechamos aqui, então, essa primeira parte. Já vai deixando o like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Me segue lá também, tô em todas elas. E a gente vai se ver, então, nos próximos vídeos de 2022. Beleza? Não sei se percebeu, mas agora dá pra editar vídeos pelo aplicativo Live. É só abrir o mapa, procurar e achar o que precisa. Aposto que não venha a seguir dois publicando essas belezinhas. Beleza. Boa noite. Beleza. Beleza. Tchau.